Olá pessoal, aqui é a astrofísica Thais Stork Bergman, estou falando aqui do Brasil, para falar sobre buracos negros e as novidades sobre eles, principalmente que a gente está obtendo agora com o James Webb, esse novo telescópio que está a um milhão e meio de quilômetros da Terra, revelando o universo em comprimentos de onda no infravermelho. Vamos começar falando sobre o que é um buraco negro. Então, um buraco negro é uma consequência da gravidade, eu diria assim, é uma coisa tão simples quanto isso, a gente conhece a gravidade pelo efeito que ela tem aqui na Terra, que nos mantém sobre a superfície da Terra, que mantém a Lua orbitando a Terra, que mantém a Terra orbitando o Sol e assim por diante. E a gravidade é tanto maior quanto maior a massa, a quantidade de matéria que tem um objeto. Então, já o Laplace, lá no século XVIII, cogitou o que será que aconteceria se a gente aumentasse, se continuasse aumentando a massa de um objeto. E tem também um outro elemento que é a concentração dessa massa, o tamanho da região onde está essa massa, que faz com que a gravidade seja cada vez maior à medida que a gente aumenta a quantidade de matéria e diminui o tamanho da região onde essa matéria está concentrada. Então, já o Laplace cogitou o que aconteceria se a gente aumentasse a massa e fosse diminuindo o rádio. A gravidade aumentaria, aumentaria, aumentaria. Onde isso iria parar? E a resposta é justamente num buraco negro. Então, antes do Laplace, na verdade, foi o John Mitchell, que era também um cientista, que fez essa pergunta. E eles, então, vieram com o conceito de dark star, uma estrela escura, que a gravidade, na qual a gravidade seria tão forte, tão forte, que nem a luz escaparia. E essa é mesmo a definição do buraco negro. Se a gente aumenta a gravidade ao ponto de que a velocidade de escape seja igual à velocidade da luz, a gente tem um buraco negro. E isso acontece, por exemplo, se a gente conseguisse concentrar toda a massa da Terra no nosso planeta num raio de 9 milímetros. Então, daí a gente transformaria a Terra no buraco negro. Então, a gente precisa de cataclismos cósmicos para formar um buraco negro. E isso existe na natureza? Existe. Então, a gente conhece, por exemplo, as estrelas supernovas, que são estrelas em que a gente... São estrelas bem maiores que o Sol, que o nosso Sol, que é uma estrela, em que a gravidade é tão forte que, na verdade, o Sol tem uma gravidade que é contrabalançada pela pressão de radiação das reações nucleares que ocorrem no seu anterior. Uma estrela bem mais massiva que o Sol, ela tem essas mesmas reações nucleares e o que acontece é que as reações nucleares começam formando hélio a partir de hidrogênio, quando consome todo o hidrogênio bem lá no centro da estrela, o hélio acaba sintetizando carbono, depois do carbono, o oxigênio. Isso são fases na evolução de uma estrela. E quando chega a síntese do elemento ferro, a gente tem uma instabilidade na estrela e o ferro, para, digamos, formar elementos mais pesados, núcleos mais pesados, ele precisa de energia, ele não libera energia. Então, a estrela fica sem uma sustentação. Então, essas estrelas, que são bem mais massivas, que o Sol, dez vezes a quantidade de matéria que tem no Sol, por exemplo, elas acabam sofrendo um colapso das camadas externas que produzem uma compressão no caroço central da estrela e esse caroço, uma implosão desse caroço, gera um buraco negro. Então, esse é um buraco negro que a gente chama de estelar. E isso a gente agora consegue ver na natureza, à medida que a gente foi melhorando as observações, tendo telescópios cada vez mais sofisticados, a gente conseguiu observar na natureza esse tipo de objeto. Um dos primeiros foi o signo X1, que é uma estrela que tem uma grande quantidade, uma emissão muito forte de raios X. Não se entendia muito bem o que era essa estrela. depois, com os instrumentos cada vez mais sofisticados, se descobriu que havia uma estrela ali que se movia no céu em torno de, orbitando um ponto que a gente não enxergava. Justamente era um buraco negro, estelar, e era um sistema binário de estrelas, e a estrela que a gente enxergava era uma estrela gigante azul, que a gente chama, orbitando um ponto em que a gente não enxergava. E pela órbita dessa outra estrela, a gente conseguia determinar qual era a massa desse objeto que ela estava orbitando. E daí se concluiu que era um buraco negro, porque se fosse uma estrela daquela massa, era da ordem de dez vezes a massa do Sol, a gente deveria enxergar. Então, assim foi que começou-se a obter evidências observacionais de buracos negros estelares. Quando chegamos no século XX, o Einstein propôs a teoria da relatividade, relatividade geral, e as equações de Einstein foram resolvidas por vários cientistas, e um deles foi o Schwarzschild, que achou a solução do buraco negro. Ou seja, se a gente aumenta a gravidade no seu limite, a gente tem uma solução das equações de Einstein, que é o buraco negro. Uma curiosidade interessante é que o Einstein não acreditava naquela solução. Ele achava que os buracos negros eram coisas muito exóticas que não existiriam na natureza. Então, o Einstein não acreditou muito naquela solução, e até é lamentável que ele morreu antes de ver as evidências mais fortes da existência, observacionais da existência dos buracos negros. Então, na teoria do Einstein, na relatividade geral, a gente tem que a gravidade modifica o espaço-tempo. A relatividade propõe que a gente tem essa entidade espaço-tempo. O tempo é mais uma dimensão adicionada ao espaço. Então, na teoria do Einstein, a gravidade é uma curvatura do espaço-tempo. Então, quanto maior a gravidade, ou seja, quanto mais massa colocada no raio, cada vez menor, maior é a curvatura do espaço-tempo. Então, a gente tem, por exemplo, nas vizinhanças da Terra, uma pequena curvatura do espaço-tempo. Nas vizinhanças do Sol, uma curvatura um pouco maior. Daí a gente tem estrelas, por exemplo, anãs brancas, que é o futuro do Sol, em que as estrelas se compactam um pouco mais e a gravidade é maior. com a mesma massa do Sol, então, a gravidade é maior. E a gente tem estrelas de nêutrons mais compactas ainda, com a mesma massa do Sol, e a gravidade é maior ainda. Qual é o limite que a gente tem disso? É justamente o buraco negro, em que a curvatura chega ao infinito, digamos assim. Então, a gente forma o que a gente chama de singularidade no espaço-tempo. Então, a curvatura, e se define nessa região curva, um limite que é o horizonte de eventos. Então, o horizonte de eventos é uma característica dos buracos negros, em que, a partir dessa distância, nada escapa. Uma vez capturado um objeto, uma matéria qualquer, passando do horizonte de eventos, essa matéria vai desaparecer para o resto do mundo. Então, uma vez capturado, nada escapa do buraco negro. E nem mesmo a luz. Essa curvatura, também a luz descreve trajetórias curvas nessa curvatura do espaço-tempo. Então, nem a luz escapa do horizonte de eventos. Então, por isso que a gente chama de buraco negro, porque dentro do horizonte de eventos é nada escapa. É como uma escuridão da qual nada escapa. Bom, como é que a gente vai observar os buracos negros agora? Eu gostaria de falar. Então, a gente tem a teoria, que é essa curvatura do espaço-tempo, que se tende ao infinito, no caso dos buracos negros. E então, como é que a gente começou a observar esse tipo de objeto? Eu estudo, em particular, os buracos negros supermassivos. Então, isso aí são buracos negros. Enquanto o estelar tem massa da ordem de 10 vezes a massa do Sol, os supermassivos estão no centro das galáxias e tem massas que vão de 1 milhão a 10 bilhões de vezes a massa do Sol. E as evidências da existência desses buracos negros supermassivos começaram com a descoberta dos quasares. Então, quasares são objetos que foram descobertos em rádio, emissão de radiofrequência. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, se observava fontes de rádio, quando se começou a usar radares, se observava fontes de rádio do céu. E entre elas tinha esses quasares, quasistelar radiosource, que significa o seguinte, vinha essa radiação e daí se ia, apontava um telescópio óptico para aquela região e aparecia uma estrela. E só que isso apontava um radiotelescópio para uma outra estrela conhecida, ou mesmo o Sol, não existia aquela radiação tão intensa que a gente observava dos quasares. Então, por isso, ficou esses objetos por um tempo sem se saber o que eram. Hoje em dia, a gente sabe, através de observações, principalmente com o Hubble, que os quasares são núcleos de galáxias. Então, vamos falar um pouquinho do conceito de galáxia primeiro. Galáxias são conjuntos de bilhões a trilhões de estrelas. A Via Láctea, por exemplo, que é a nossa galáxia em que o Sol mora, que o Sol que nós orbitamos mora, a Via Láctea tem cerca de 300 bilhões de estrelas. E elas estão orbitando o centro da Via Láctea. Então, assim, tem a Andrômeda, que é a nossa galáxia mais próxima, grande, como a Via Láctea, e o Universo tem bilhões de galáxias, centenas de bilhões de galáxias. Bom, então, se descobriu, quando se apontou os telescópios com melhor resolução, com melhor qualidade de imagem, para os quasares, que os quasares não eram estrelas, mas eram centros de galáxias. Só que daí também veio a descoberta da expansão do Universo, e se descobriu que os quasares estavam a distâncias enormes, bilhões de anos-luz de distância. Às vezes, mais de uma dezena de bilhões de anos-luz de distância. Então, eram objetos muito distantes. Então, quando a gente calculava qual é que deveria ser a energia emitida por um quasar, enorme, porque a gente sabe que a radiação, a intensidade do campo de radiação, cai com o quadrado da distância. Então, quando a gente observa um objeto que está a bilhões de anos-luz de distância, e ele é forte, a gente tem que corrigir e multiplicar por 4π distância ao quadrado, por exemplo, sem correção relativística, digamos assim, de uma forma mais simples. E isso aí dava uma energia emitida lá no quasar enorme. Então, era muito maior a energia emitida pelo quasar do que todas as estrelas da galáxia ao seu redor. Então, ficou um tempo sem se entender o que era esse bendito quasar, mas estava lá no centro das galáxias. E daí veio essa ideia, tipo, é um buraco negro, ele tem que ter uma massa muito grande, e então, matéria, sendo capturada por um buraco negro de uma massa, por exemplo, de 1 bilhão de massas solares, ou algumas centenas de milhões de massas solares, a gente calcula o campo gravitacional e a gente vê que se a captura de matéria por um quasar, por esse buraco negro tão grande, gera, digamos, pode gerar uma quantidade de energia que é muito maior do que a energia gerada nas estrelas. Então, se concluiu que um buraco negro capturando matéria é um dos geradores de energia mais eficientes do universo. Então, a gente até faz uma analogia, assim, né? Onde é que a gente tem uma conversão de energia gravitacional em outro tipo de energia? Numa, por exemplo, hidrelétrica, em que a gente tem uma queda de água, então, ela libera a energia gravitacional porque ao cair de uma altura grande num campo gravitacional da Terra vai mexer, vai movimentar uma turbina e a turbina vai gerar energia. Então, quando a gente pensa no buraco negro é uma coisa semelhante. tem um buraco, digamos, uma queda muito maior do que uma queda d'água, porque o campo gravitacional é muito maior, e, então, essa queda acaba gerando energia. E isso é feito através de um sistema que a gente chama disco de acreção. Então, quando a matéria cai no buraco negro, em geral, ela tem o que a gente chama de momento angular e ela fica girando em torno do buraco negro e forma um disco de acreção. Esse disco, as velocidades são enormes, do gás ali, e acaba aquecendo esse disco e esse disco emite radiação e muitas vezes emite também jatos de partículas, porque esse disco é um plasma semelhante ao que a gente vê na atmosfera do Sol, por exemplo, porque a gente vê aquelas ejeções, aquelas ejeções coronais, que a gente chama. Então, num disco em torno do buraco negro, tem uma atmosfera desse tipo, aquecida a temperatura de milhares de graus, muito mais do que no Sol, e isso daí gera uma grande quantidade de energia e jatos. Então, a gente tem radiação muito intensa, a gente tem jatos, que a gente vê em galáxias no universo, jatos de partículas, que a gente observa em rádio, e também, às vezes, ventos, e eu estudo esses ventos, que são gerados nesse disco de acreção, que é tudo fenômenos, digamos assim, que ocorrem num plasma. Esse disco de acreção é um plasma em torno do buraco negro. Então, essa é a teoria por trás, e a quantidade de energia liberada por essa matéria sendo capturada no disco de acreção, ela é, então, suficiente para explicar os quais aves. Então, parece até estranho, né, que a gente tem um buraco negro, do qual não sai nada, mas é uma das fontes de energia mais eficientes do universo. Então, se a gente for comparar a eficiência por exemplo, da geração de energia numa estrela como o Sol, a captura de matéria por um buraco negro é pelo menos 20 vezes mais eficiente. Então, ele é uma máquina geradora de energia mais eficiente do que uma estrela com suas reações nucleares, né, e isso, então, é uma coisa bem interessante, né, essa propriedade dos buracos negros, que essa estrutura ao redor dele gera toda essa quantidade de energia. A questão dos buracos negros supermassivos é muito interessante, porque a gente observa com as ares há distâncias muito grandes e como a gente sabe que no universo distância é passada, nós estamos olhando o passado do universo, a gente verifica que os quasares se formaram lá bem no início do universo, junto com as galáxias. e uma pergunta que a gente ainda não, para a qual a gente não tem a resposta é quem surgiu primeiro, o buraco negro ou a galáxia? Então, a gente sabe que as estruturas, todas as estruturas do universo, elas se formam a partir da gravitação, ou seja, a gravidade vai juntando, vai atraindo nuvens, no início do universo que a gente não tinha estrela, ainda não tinha galáxia, no primeiro bilhão de anos de idade do universo, na verdade, os primeiros milhões de anos de idade do universo, a gente, então, só tinha nuvens escuras e essas nuvens pela gravidade foram colapsando e formando, então, as galáxias, dentro das galáxias, as primeiras estrelas e no centro das galáxias os buracos negros. O interessante é que quando a gente observa as galáxias mais distantes do universo, e isso a gente está ainda fazendo, quer fazer mais com o James Webb, a gente vê que existem galáxias onde a gente não viu ainda a evidência de buraco negro e existem quasares, a distâncias mais ou menos semelhantes. Então, por que algumas têm buracos negros, têm os quasares e as outras não aparecem? Então, a gente não tem certeza quem que está surgindo primeiro, se o buraco negro poderia ser um agregador da matéria ao seu redor e daí surgir a galáxia, ou se a galáxia é a entidade mais importante, é uma nuvem que colapsa e lá no centro vai se formar pela grande quantidade de matéria num espaço muito pequeno, vai se formar um buraco negro que começa a brilhar como um quasar. Isso ainda é uma das perguntas que nós queremos responder com o telescópio espacial James Webb, que foi lançado para uma das perguntas fundamentais é quando é que surgiram as primeiras galáxias, as primeiras estrelas, os primeiros buracos negros? Bom, todas essas ideias, essa definição de buracos negros, a importância dos buracos negros supermassivos na evolução do universo, a gente sabe que eles produzem todo um efeito que a gente chama de feedback, todas essas definições e todos esses assuntos estão sendo tratados no livro que eu estou escrevendo, sobre, intitulado Buracos Negros, da editora Almedina, que é também portuguesa, e está muito interessante, então eu falo, inclusive, de eventos ao longo da minha carreira científica em que eu fui comprovando, eu participei de um evento, de uma descoberta de uma supernova, eu participei de um evento de descobrir um buraco negro capturando matéria, eu ganhei o prêmio L'Oreal Unesco para Mulheres na Ciência, e eu falo de todos esses assuntos dentro desse livro, mas o livro essencialmente é sobre buracos negros, e eu coloco, então, qual foi a minha participação nessa trajetória, do que a gente sabe sobre buracos negros, e também o que a gente ainda tem a saber, inclusive, algumas curiosidades, qual é que é o efeito do buraco negro para a gente, para a vida aqui na Terra, para a nossa vida, então, isso importa, não importa, qual é que é a repercussão, então, tudo isso eu trato nesse livro que eu estou concluindo, espero ainda sair publicado em meados desse ano. O livro faz parte de uma série chamada My News, que é para falar sobre as novidades de cada área tratada nessa coleção, então, eu falo sobre as novidades sobre buracos negros, então, nessas novidades eu falo um pouco da minha trajetória e qual é a importância dos buracos negros no grande esquema da história e na evolução do universo. É uma das perguntas mais frequentes que o pessoal quando eu dou palestra pergunta é qual é o efeito dos buracos negros sobre nós, sobre a vida aqui na Terra, sobre o ser humano, então, tem vários aspectos interessantes, eu poderia começar com um, que quando um buraco negro surge, tem essa explosão de supernova, um dos primeiros eventos quando tem o colapso do caroço, a compressão do caroço, é a formação, uma injeção de raios gama, são a radiação mais energética que existe, e esses raios gama são mortais, se estiver dirigido na nossa, se estiver apontado na nossa direção, são mortais e eles viajam longe. E o que é interessante é que, se eu não me engano, antes da extinção dos dinossauros, teve uma extinção na vida na Terra, e que se atribui a uma radiação de raios gama que veio bem na nossa direção, na direção da Terra. Então, esses raios gama, eles são mortais se eles estiverem apontando na direção da Terra. É porque, quando forma o buraco negro, dependendo do eixo de rotação da estrela, o raio gama sai naquela direção. Então, tem que estar muito alinhado para acontecer. Então, tem um registro histórico de que isso aconteceu antes ainda da extinção dos dinossauros, porque a gente tem, quando faz o estudo geológico da Terra, extinções de massa, extinções em massa ao longo da história geológica, e a gente tem, então, antes da extinção dos dinossauros, uma outra extinção que acredita-se que tenha sido raios gamas que apontaram na direção da Terra. Uma outra pergunta é o que aconteceria se a gente caísse no buraco negro? Então, tem toda aquela simulação que mostra que a gente viraria um espaguete se a gente caísse num buraco negro estelar. Por outro lado, por quê? Porque a gente tem uma força de maré muito intensa, o pé da gente seria puxado muito mais forte do que a cabeça, por exemplo, se a gente caísse de pé no buraco negro. Essa é a chamada força de maré. E daí vira um espaguete. Mas a gente tem também o caso de buracos negros supermassivos em que a gente não vira espaguete. Então, é que nem aquele filme Interstellar em que a nave entrou para dentro do buraco negro porque o raio de maré que o espaguete fica é dentro do horizonte de eventos. Então, um buraco de minhoca seria uma ponte no universo em que a gente teria a possibilidade de atalhar o universo, porque a gente sabe que para chegar a uma outra galáxia a gente nunca vai conseguir chegar lá, pelas distâncias enormes. Então, um buraco de minhoca seria uma maneira, seria um portal no espaço-tempo em que a gente poderia entrar lá e viajar e sair lá numa distância muito grande sem percorrer toda essa distância e atravessar como se fosse um atalho. Mas o buraco de minhoca também a gente pode, digamos assim, fazer um buraco de minhoca através de um buraco negro e um buraco branco. Então, tem que entrar no buraco negro e sair no buraco branco. Então, o buraco negro também pode ser uma maneira de fazer um buraco um buraco de minhoca que é também uma solução das equações geais. A parte tecnológica disso ainda está muito longe de ser conseguida. Fazer, está muito no, digamos, no âmago da teoria e ficção porque tem vários aspectos tecnológicos não triviais para fazer isso. A teoria que a gente tem por enquanto é que o universo surgiu de uma flutuação quântica do vácuo. E até tem um chamado efeito Casimir que mostrou que a gente pode extrair energia do vácuo. Então, a gente pode criar um universo do vácuo. Em princípio, ele mostrou isso aí. Então, possivelmente, o nosso universo surgiu assim. Mas, assim como surgiu o nosso, podem ter surgido os outros. Então, isso é uma uma especulação nessas alturas de que a gente pode ter multiversos que é muito difícil de comunicar porque a gente está limitado no nosso universo mas pode ter um universo paralelo que eu não consigo me comunicar com ele. Então, tem todas essas ideias quando a gente estuda o universo que ainda precisamos estudar mais, investigar mais para entender. Se você gostou, deixe o like, compartilhe e assine o canal. Para receber notificações de novos vídeos, clique no sininho. e aí